Dois ladrões de carro foram presos e a Larissa Dourado tá chegando pra contar os detalhes dessa história pra gente, porque ela acompanha tudo, tá acompanhando desde o início, né Larissa? O que chama atenção é que eles usavam um carro de luxo pra roubar carros populares, não é isso? Bom dia! Bom dia, Marcela, é isso mesmo. Pra você ter uma ideia, esse carro que foi apreendido durante essa operação aqui do sétimo batalhão, nesses criminosos que estavam tentando furtar um outro veículo, esse carro de luxo no ano 2022, ele é avaliado em 349, 350 mil reais. E o carro que eles estavam tentando furtar vale numa média de 44 a 45 mil reais. Ao meu lado tá aqui o tenente Hugo Borges, que vai trazer mais informações a respeito disso, que tá representando o sétimo batalhão muito ativo aqui nessa área desse crime que aconteceu no setor, no Jardim Caravelas, nesta madrugada. Bom dia pro senhor, tenente. Como é que vocês ficaram sabendo dessa tentativa de furto que aconteceu nesse setor? Bom dia! Fomos acionados nessa madrugada por uma senhora via 190, dando conta que seu veículo havia sido furtado. Um Nissan March de cor branca, ela não sabia nos informar a placa, mas de pronto as equipes deslocou para o local, e uma das equipes no patrulhamento conseguiu identificar e visualizar essa Mercedes de cor azul, né? Rebocando, guinchando esse veículo Nissan March, que ora estava sendo furtado. De pronto, a equipe abordou esses veículos, tinha dois condutores, um em cada um, obviamente. Foi verificado seus antecedentes criminais, ambos têm passagem pela polícia, um deles mentiu o nome, mas informou pra nós que tinha uma documentação na sua residência, nós fomos até a residência dele, lá nós constatamos que ele estava mentindo o nome, que era outro nome, e que tinha passagem pelo artigo 157. E detalhe que essa Mercedes é um veículo regular, tem algumas irregularidades referentes multas, e também a falta de pagamento de documentos, não é isso? Exatamente, está com o documento atrasado, licenciamento e multas, aproximadamente 23 mil reais de multa. E de quem que é o carro, essa Mercedes, esse carro de luxo? Segundo um dos condutores, o que estava lá no local, esse carro seria de uma amiga dele, que não foi identificada. A gente percebe que o carro está bem deteriorado, né? Várias peças quebradas. Exatamente, como a gente já disse antes, o veículo está com atrasado o licenciamento, já não só um licenciamento, vários anos, e as multas. Então é o tipo de veículo que o cara não vai retirar, que não vai pagar, o cara não zela do veículo. Então roda até cair num bloqueio, numa apreensão, igual foi feito agora pelas equipes do sétimo. Marcelo, alguma pergunta? 23 mil reais em multa e a polícia, quando encontrou o cara, estava a Mercedes puxando o outro veículo. Eles amarraram a corda na Mercedes, ou Larissa? Sim, foi isso mesmo. O Marcelo está perguntando que eles amarraram uma corda na Mercedes para poder puxar o outro veículo, não foi isso? Sim, ele estava com uma corda, amarrou no Nissan March, amarrou no guinche ali no reboque da Mercedes e estava puxando o veículo. Então fica aí, Marcelo, a apreensão desse carro, que estava com todas as irregularidades de multas e documentos também, que estavam sem pagar há muitos anos. E também a resposta rápida do sétimo batalhão em conseguir recuperar o carro dessa vítima, uma senhora de 63 anos, o carro está no nome do filho dela. E assim, a gente conversou com as vítimas também lá na delegacia, na central de flagrantes, e eles ficaram assim, abismados. Como é que um criminoso consegue ter um carro de luxo desse, e ainda ter a cara de pau de poder usá-lo para poder furtar um outro veículo, um carro popular, de um trabalhador, como essa senhora e do filho dela? E aí ficam nossos parabéns para o sétimo batalhão, que mais uma vez atuante aqui nessa região do Parque Amazônia, Jardim Cascata e outras regiões aqui da capital. E o trabalho dessas equipes que dão essa resposta à sociedade e ajudam as pessoas. Volto com você. Os caras ficam pagando aí com um carrão de luxo, mas não pagam IPVA, não pagam as multas, né? E aí quando cai na blitz, nesse caso não foi nem blitz, porque eles foram pegos em flagrante furtando um outro veículo. E aí, como o próprio tenente disse, dificilmente retira esse carro, fica lá, ó, já cheio de multas mesmo. Obrigado, Larissa. Obrigado também ao tenente Borges pela participação. Forte abraço para toda a turma aí do sétimo batalhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.